Olá, eu sou a Bruna, estudante de enfermagem da Escola de Enfermagem da UFBA, bolsista do Programa de Educação Tutorial Pet Enfermagem, e eu escrevi uma poesia para vocês chamada É Tempo. É tempo, estamos todas correndo dia após dia para conquistar seus objetivos, sem se dar conta de que também estamos morrendo. É tempo, falta tempo, sem tempo, corre contra o tempo buscando tempo para se tornar alguém nessa vida sofrida, cotidiano, é uma corrida, para dar o melhor a quem você ama, afinal, quem não quer ter uma boa vida? Então, de repente, somos paradas, desaceleradas, por um ser insignificante, diferente de nós, andantes e pensantes. Um pequeno vírus, agora circulante, causando histeria, quem diria, que seria vivenciada por mim e por você uma pandemia, que até então era conhecida apenas em livros. Mas calma, venho te dizer que há como resolver. A ciência está aí, na corrida, por mim, por você, por todas nós. É tempo, que faltava, hoje sobra. E até aquela corrida maluca diária queremos de volta. É tempo, sobra tempo, não falta mais tempo, o que fazer com o tempo? Nessa nova luta diária queremos preencher o tempo. É muito fácil ver pessoas da mídia felizes em suas mansões durante a quarentena, te pedindo para ser produtivo diariamente. Mas se esquecem que cada um vive uma realidade diferente. Você pode rir, cozinhar, se exercitar, jogar, assistir filmes, séries, ler, meditar e estudar, com aquilo que contribua para o seu bem-estar. Ligar para os amigos, para os vizinhos ou para os parentes. Estar próximo, ainda que virtualmente, papiar, ouvir, cantar, chorar, fofocar, tudo vale a pena para promover o seu bem-estar. É tempo e você pode não preenchê-lo 100%. Talvez hoje você queira fazer nada. E tudo bem também. Escreve esse texto para que você se lembre de todas as tuas lutas diárias. Aquelas que você jamais pensou que viveria ou suportaria. Aquela que você bravamente superou. E te digo que essa é mais uma. A diferença é que todas nós estamos juntas nessa luta. Pode até demorar, mas eu sei que vai passar. Com a certeza de que iremos voltar a nos abraçar. É tempo. E dias melhores virão. Por enquanto, aguente firme e não se esqueça de lavar as mãos. Fiquem em paz e em casa.